Esse aqui é um drone legal pra caramba. O que é que ele tem? Eu não vou falar preço porque você fica emocionado. Então fala. Fala pra nós o que é que ele tem. O motor é Diz, ESC T-Motor. Diz? É o melhor motor que tem? É um dos bons. E o ESC é de qual? O ESC é 30A, esse T-Motor. T-Motor? Quem mais? Aguenta a bateria de 5S. 5S? 4,5mm. 4mm. 4mm. 3D. Tem transmissor de vinho 200W. A câmera é Foxeer. Você voa de olho. Muito louco, hein? Mas ela é linda, hein? Você vende ou não vende? De dia, eu vou. É pagado. Olha, o Mercadrone. Então, o comercial. Ei, Mercadrone, você é show? Você confia que o bagulho é top? É show de bola. É show de bola, garante? Garanto. Então tá garantido. Se tá bom pra ambas as partes, se divirta. Então, se você quer ver. O que é isso daí? A joaninha é do urso. O urso não tá aqui. Tá lá no clipe lá vendo as bundas. Ah, você tem o N, velho. Quem? O Neno. O Neno deve sempre ficar pra lá. Se ele não tá lá, ele não tá. Tá vendo aquela turma ali? A turma do churrasco. Então, é o turma do churrasco ali, ó. Hoje. Ah, mudaram, pô. Estão hoje ali, ó. Ah, ali, ó. As cadeiras ali, ó. Cadê o Bini Drone? É que esses caras estavam aqui antes. É, os mudores ficam. Não sei onde é que estão. Aê. Comercial de 400 milhões de dólares. E ele tá correndo atrás do Bini Drone. Ele tá ali, filhado. Voltou. Tá agora? Já pensou naquele pessoal pula? Ó o poste. Parabéns. 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 Mas vai de novo. Opa. Vai e não volta. Vai e não volta. Ele tá perdendo. Tá mesmo. Ele tá indo muito longe. Uma coisa, ele é bem corajoso. Eu mexo lá. Todos os dois. É, mas é bom que aquela lista cair também. Não faz nada. A cabeça da pessoa não vai fazer nada. É, isso aí. E aí, seus valga. É, mestre. Tudo bem? Tudo bom? Olha. Top flight do pessoal do Drone. Tá chegando. Tudo bem? E aí, meu? Tudo bom? Uma vez eu passei na rua. Eu roubei pedras de um jardim. Eu sou ladrão também. Nossa. Ele fica nervoso. Tem gente que rouba a planta. Então, eu só roubei as pedras. E outros roubam os negócios dos cadáveres. Os ossos e tal. No cemitério. Enquanto eu não sou má formal, tá bom. O clipe é o clipe musical com gente dançando. Não sabemos pra quem, não sabemos pra quem, não sabemos pra onde. Enquanto isso, o nosso destruidor de clipes está aqui, procurando dar um jeito de entrar lá dentro. Bem na hora que o diretor falou, valeu. É justamente a hora que ele vai destruir o clipe. Já imagine quanto está pagando nesse equipamento todo que deve ser alugado. E está lá. Mas o YouTube paga. O YouTube paga. É de um YouTuber famoso? Ah, não sei. Não conheço. Os caras estão falando que é de um YouTuber famoso o clipe. Será? Olha lá, o super-herói. Olha lá. Acabou, hein? Menos um clipe que você destruiu hoje. Ô, japa. Japa? Olha só. Nossa, agora ficou bom. Com fumaça temática. Samba, meio carnaval, que diabete. É ché? É fã. É fã? Você está gravando? Estou. É zoado. É zoado, fala aí. Não importa quem seja, é zoado, velho. É zoado. Falaram que era tal do MC Guimê, depois do MC Gui. Pra mim, qualquer um deles. Fala, hein? Pior que eu tô de meu anel. Foi naquele estúdio lá. Eu esqueci. Eu tinha...